O deputado doutor Vicente Carupreso, do PSDB, usou a tribuna do parlamento para falar sobre a reeleição dele para uma das 40 cadeiras da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Médico de Jaraguá do Sul, Carupreso tem 66 anos de idade e já foi vereador, deputado federal e secretário de Estado da Saúde. No parlamento estadual, este será o terceiro mandato do deputado, que conquistou quase 40 mil votos nessas eleições. A gente conseguiu fazer uma votação expressiva, praticamente igual à última, em que pese todas as dificuldades que nós tivemos. Então, eu estou muito agradecido ao povo de Santa Catarina e também a vários dirigentes, que independentemente se eram ou não de Jaraguá e região, eles foram muito fortes. O deputado também falou sobre as expectativas para o próximo mandato, a partir de fevereiro de 2023. O cidadão, sem sombra de dúvida, é o que ele mais me solicitou durante a eleição. Doutor, falta médico. Doutor, falta pediatra. A questão das rodovias, a infraestrutura do Estado está muito aquém do desejado. O trabalho é grande, a vontade é muita. Nós temos certeza que faremos um bom mandato.